A América está na reta final da preparação para encarar esse jogo que é decisivo sim e é contra o Tupi. Vamos ver já aí. Depois de duas vitórias seguidas, não foi apenas a situação na tabela que ficou mais confortável. O clima fica mais tranquilo, mais leve para a gente trabalhar, porque, poxa, perder ninguém gosta, fica um clima chato. A gente vai lutar para ganhar sempre, mas sabe que os resultados às vezes não vão ser do jeito que a gente deseja. Mas a gente tem a nossa cabeça no lugar e com certeza, sabe que uma vitória sempre é melhor para trabalhar durante a semana do que sair com a derrota. E o time ainda pode ter um reforço. Se o atacante Hugo Almeida continua fora, em tratamento de lesão na coxa esquerda, o volante Hernandes está de volta. O jogador ficou quase um mês fora depois de sofrer o estiramento na panturrilha direita. Com 17 pontos, a classificação do América está sim encaminhada, mas não confirmada. Neste domingo contra o Tupi, lá em Juiz de Fora, o Coelho pode resolver isso de uma vez. Uma vitória garante o time nas semifinais, de forma antecipada e sem depender de outros resultados. Com certeza é uma partida decisiva para a gente, mas a gente vai encarando todas as partidas como partidas decisivas e essa é mais uma. Então a gente vai fazer o nosso melhor, vai dar o nosso máximo e, se Deus quiser, sair com a vitória para garantir a classificação. Essa ansiedade a gente tem que deixar um pouco de lado. O jogo lá, o Juiz de Fora vai ser um jogo complicado. O time deles vem de uma vitória boa, né? Então agora é deixar essa ansiedade de lado e focar no objetivo da vitória. A vitória no fim de semana também pode colocar o América na briga pelo segundo lugar na tabela. Se o Cruzeiro não vencer o Atlético, o Coelho ainda ficaria com chances de terminar a fase de classificação na vice-liderança. O nosso objetivo, que a gente frisou mesmo, é a classificação. Que a gente não vai ficar querendo almejar as coisas muito lá em cima, sendo que não conseguiu classificar primeiro. Então a gente vai classificar para depois estar pensando na tabela. É, seu Jair Bala, você agora no alto da sua sapiência, sua inteligência, você que é o mestre e tudo mais. O que que preocupa o senhor nesse jogo contra o Tupi e o Juiz de Fora? O que me preocupa é o seguinte, o Tupi já está classificado para a Série B, o Tupi já não vai nem cair, nem subir lá no meio da tabela. Já está tranquilo, já está definida a situação. Então vai jogar solto, certo? O time já sem responsabilidade, sem compromisso nenhum. E o América tem descompromisso de ganhar esse jogo. Mas o América pode estar desse jeito também, que não tem problema. Eu acho que tirando isso aí, o resto o América faz. Seu Jair, você andou criticando o Enderson Moreira quando achou necessário. Isso é correto, é criticar mesmo. E agora? Ainda é necessário? Não, agora parabéns. Achou o time. Inclusive eu estou aqui, ele deve repetir, que é o Branco, o Juninho, o Renan e o Cristian. Meio campo forte. Então o time ficou mais solto, mais leve. Então parabéns. E parabéns para você, pelo trabalho que vem fazendo na América. Eu acredito que nós vamos ser bicampeões mineiros e também vamos fazer um grande trabalho no Campeonato Brasileiro na Série B. Aproveita também, Jair. Agora é hora, eu quero saber de você. Tem tramela do América em Tupi, Tupi, América, Becfica? Eu quero Tchuu! Eu quero Tchuu! Eu quero Tchuu! Eu quero Tchuu! 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 Quero Tchuu! Tchuu a zero! Tchuu a zero? É verdade. Mas a zero para a América, tranquilo. Certo? Respeitando o Tupi, que você sabe que é um clube que eu gosto, que eu trabalhei muito lá. E por sinal, me mandaram uma camisa maravilhosa do Tupi, muito obrigado a diretoria do Tupi, a imprensa, e lá muito obrigado por ter mandado aquela camisa maravilhosa para mim. Mas você sabe, né? Meu coração... É, gostar é gostar e camisas à parte, né, senhor Jair? Justamente. Vamos lá, Rafael. Olha, o problema do Tupi é que ele deixou muito flamenguista infiltrar ali na torcida dele por estar perto do Rio de Janeiro. Isso prejudica um pouco a torcida do Tupi, por isso eu vou apostar no time do Jair Bala para retribuir a Tramela, já que ele apostou no Atlético. Eu quero o Tchuu também, mas sem musiquinha, que a música é só do Jair. Isso. 2 a 0 para o América, para vocês tomarem a segunda colocação até o final do Tupi. Oh, já está gostando, garoto, garoto. Serginho, é você, Sérgio. Sobrou. Eles precisam se unir contra a grande potência, que é o maior de Minas. Tudo bem, não tem nada a ver, não. Então, esse joguinho lá do Mequinha contra o Tupi, também, que tem preto e branco, eu também não sou chegado, vai ser um empate tão ruim, tão ruim, tão ruim. 0 a 0. Eu quero que é empate, eu quero que é empate. Eu quero que é empate. A gente empate, Altamir, nós tiramos você. É, vai chover muito. Tem dois anos no chão, vai chover demais. Mas é, eu acho.